Aulas da apresentação do meu grupo, de estudos comparados de artes, que está ligado a uma Universidade dos Andes, e que vai celebrar os próximos dois anos, em 2019. Nuestro primeiro evento público, Patrícia Participou, e todos os estudos de todos os estudos que estão representando este diálogo entre distintos atores do campo de literatura comparada aqui em Colômbia. Se me quer seguir de nada, não uma aventura, senão experiência, a que me induxeram alternadamente série de raciocínios e intuíções. Me tomo tempo, desanio, esforços, de ele me orgulho e sem vanagloriar-me. Sin barco, me sorprengo, tão alejado de todos, penetrando o conhecimento que outros todavia demoram. Com esta abertura, esse cuento espelho de Maria Esforza nos leva a perguntar sobre esse objeto, o Espírito, que pode ser metáfora de um prototipo, modelo e rede. Cada parte desta cita é uma redomínia da história do grupo de estudos comparados de artes. Desanio, esforço, orgulho, que nos ha levado a penetrar em conhecimento dos outros, em novas miradas, em campos que certamente todavia outros demoram. É por isso que acontece quando queremos ir... É isto, não é isto que acontece quando queremos ir por outro caminho? Quando queremos construir um linguagem, um lugar de intercâmbio e de conhecimento, com quem o outro pode amar? O grupo nasceu de uma forma de construir conhecimento, é que diz Salvador Maria, a um que a teoria de um doutorado de literatura comparado com os de reais. Da seguinte. A forma se manifesta em discussões em que cada investigador chega com suas inquietudes, com seus conceitos, aprendendo em diferentes partes, dentro e fora da academia. Para colocá-los em tensão com outros sujeitos e com outros conhecimentos, sem nenhum tipo de hierárquica. O grupo, por isso é raro na matéria toda do grupo. O nome da consciência é líder, não? E, bom, não me sinto mais como camiseta, não? Como como porócrata também, para levar a página de consciências, citar as reuniões, organizar, mas não como um clínico. O grupo empezou em 2009 e juntou estudiantes de pregrado e quase-grado, sim. Aún que teve sua origem na Universidade de Los Andes, também encontrou estudiantes de outras universidades e outros programas fora da literatura ou, inclusive, pessoas desinstitucionalizadas. Todos reunidos, então, a perguntas como Como transfigurar e considerar os discursos do arte visual com a literatura e a música em diferentes direções e temporalidades? Como aproximar a esses discursos, sem dar por eixo a suposta legitimidade dos métodos e as concepções mais comuns, mais heróicas? Como operar com um tipo de pergunta, em que sua maioria cai fora dos modos tradicionais e acercarse a um texto literário e sua relação com outras muitas leis de significação? Terminamos assim por criar um campo interseccional, onde jovens preocupados com investigações interculturales pluridisciplinares tiveram a oportunidade de construir suas próprias perguntas. Essa diversidade tecnológica se deve a um particular interesse por o curso de problemas formais feridos das relações entre texto e imagem, sem deixar passar por alto a necessidade de assumir as consequências éticas e políticas que se destreven nessas relações. Por isso, uma das dificuldades que podemos constatar em nosso diálogo é que para melhor compreender a relação humana e texto, para vislumbrar o lógico e impossível acertamento entre essas duas normas expressivas, era necessário questionar todo o sistema, virando matrizes locais e resaltar desde o mar, avalando assim matrizes dadas como universais e cosmopolitas com a perspectiva do ocidente. Além disso, a literatura consolidou o campo da escritura abrindo-se a outros espaços, em especial desde as visualidades. Esta potência e presença é um desafio para os estudos literários e para a criação contemporânea. Ante esta e outras dificuldades, as maneiras de proponer o diálogo, de investigar em conjunto, também deviam afetar-se e assumir as particularidades de cada investigador ou investigadora, seus ritmos, seus tempos, seus lugares de avaliação e seus tratamentos. Em lugar de vermos como limitantes, temos aproveitado cada campo como uma oportunidade de expansão da experiência para incorporar rosas, outras e novas e às vezes lejanas que são antes e suspechadas. E o grupo se tornou uma constelação que haviam investigadores interessados em essa relação texta e imagem algumas vezes antes. Insertados uns no campo da literatura infantil, outros no estúdio da discapacidade, e no estúdio dos corpos e das diversidades étnicas e de gênero, sem deixar de lado as preocupações pelos estudos turísticos, o câncer na nação, os problemas em todo o diálogo contemporâneo e aqueles que podemos entender como pós-model. Reunidos, despertos, investigando para formular as respostas, a única distância e desplazamento, trabalhamos muito, trabalhamos muito, obrigando-nos ao exercício da teoria e da crítica como um modo de entretenimento de redes, como uma forma de poder em comum nossas inquietudes, como uma busca constante para não proteger, fijar verdade, se não, mais bem, alimentar-se do diálogo e propor mais e melhores políticas. E este consideramos um bruxo expandido dos estudos literários. Decir o que somos e como operamos escasas, dizer quais são as derivas do trabalho do grupo como este. Na prática, nos temos dado cuenta, aunque pode sonar assim, uma idealização, que não somos ninguém trabalhando em soledade, e que o pensamento somente adquire pesos e sentidos, enquanto se movem, enquanto é heterogêneo, e se faz em encuentro público. Por isso, as investigações que levamos a cabo têm a luta desta mobilidade, deste intercâmbio, refletindo, não a necessidade das certezas, mas sim a da busca e a presença de outras forças e outras preocupações. Cláudio Viguet já havia recalcado nesta característica da comunidade elétrica do exercício do comparatista, e nos recordava, por tanto, que os temas que nos pareciam unívocos universais deviam mais bem entrar em crise, porque esse novo teatro pode ser evitado, não já em localidade e mundo, mas em determinado e continuidade. em meio de um conhecimento da literatura como campo expandido, o que nos dá correspondido é poner em dúvida a universalidade desta premisa que separa temporadas, espacialmente, e marcas de palavras. E nesta medida, tudo o que nos detectamos como uma velha de memória, como um vestido de álbum que ainda parece ser ignorado, nos movimos a realizar nossas pesquisas desde essa problematização. Agora, cito alguns dos trabalhos ensantelados em líquido. Cuerpos de nossos irmãos, desfiguraciones da nación na literatura ecuatoriana, Amazonia, transformação antropoceno, uma mirada ao Amazonas contemporânea, o campo casi imprimido da atualidade de Nouveia e os estudos da literatura comparada, uma narrativa subversiva frente ao modelo heteronormativo de formação, a obra de Nouveia Alvarez, a sombra de uma obra das profundas raízes do mundo americano de Xangô, o Gran Puta, adaptação, tradução, transcrições em inglês, e nombrar o mundo através da imagem, o ruído da imagem, quem é a Xangônia? 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 Matéria, narração, o ritmo das coisas da nova novela colombiana, representar a discapacidade, uma ética para mirar outros corpos, a formação de criadores artísticos, hablemos de diversidade para criar consciência, arte e diversidade, por uma metodologia para a formação de criadores e conteúdos destinados à primeira infância, encargos étnicos e estéticos, teorias, críticas e metodologias para o estudo comparado entre artes e literatura, verá, revelar e revelar, é um esticador na literatura, e assim, etc. Esse texto escrito por mim, Karina Soler, está em Equador, mas o mundo digital nos propicia a essas maravilhas de escrever com todo mundo em esta distância. Aplausos. 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 Se tem perguntas. Eu me estava perguntando também simplesmente quantos membros tinham agora arquivos de segredo cultural. Cinco. Cinco? E está em Equador ou está... Não. Está em Equador. E mais. O Caribe está em Equador, a Constância está em Depetivo, e agora está um estudante em Resalto de Los Andes de História, que está agora, estamos com um projeto específico que é de livros antigos, que apresentei em congresso sobre os prólogos, os tradutores sobre os prólogos das comunicacións do siglo XVII, então estamos com essa investigação e essa investigação de todos os estudantes de pregrado, que agora Los Andes tem uma beca de monitoria e de investigação, então eles têm becas, e esse estudante de História. Então, adeus, para mim, estão os que estão em Doctorado, São Charles de Paris, o que eles têm de ver, e esses são artigos que eles têm de ver. Mas eles têm de participar de algum ponto? Sim, tem um público um artigo neste campo, em Teorias Críticas e Histórias de Cristórias, a literatura de Dabas, sobre Santa Teresa, com muitos nomes, mas eu acho que é um monte, então, seguimos conectando os temas, quando vieram e participam. Na época, Joana Rodríguez participava por Skype, por isso sempre esse dia de desplazamento entre os presentes, que foi muito forte. Depois, a gente tentou participar, porque os horários de Paris são muito distintos de nós, isso foi mais complicado. Depois, Joana estava no seu Charlie, mas fácil. Então, mantendemos a ver como funciona, como funciona, por essas maravilhas de dificuldade. Eu faço a pergunta, porque é a grande ameaça contra os impusos de investigação, a dispersão no passo do tempo. Então, se o que não tem um que é interessante, mas eu acho que não tem um trabalho de than-se. Bom, a gente estava vendo, mas nós nos conhecemos como candidato, em nossos espacios, justamente, de intercindinarios, eu acho que aí havia outro erro. Assim como o caso do caso da unha da cidade, ou do caso da Maria Candida, assim, é o do corpo. Porque aí é realmente onde se convoca uma intercindibilidade muito interessante. Então eu acho que são, como disse a Vita, como temáticas que vamos identificar para futuros coloquios, para uma publicação comum, então por exemplo, um porém, claramente, é o espaço. Então, Javier Mandinho, membro do grupo de nós, amanhã apresentará um trabalho em sua geografia e literatura sobre o 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 o. E nesse segundo dia, o corpo, e a ciência das artes visuais, e a ciência das artes visuais, de artes vivas, porque aí havia outras coisas que se chamam literatura e artes vivas, ou seja, outras coisas de teatro em um sentido mais expandido, mais amplo. Então eu acho que temos um segundo espaço. Eu quero aprovechar para falar sobre isso. Nós utilizamos muito esses primeiros congressos, em literatura comparada com os dois, o primeiro está Maca e Universo, que escreveu esse texto comigo. E depois do segundo estão dois estudantes de pregrado, com investigações sobre o primeiro da tradução, e o segundo, o terceiro e o terceiro, e o terceiro, e o congresso de... E esses são mais interessantes, porque não são outros grupos, que eu vou responder de turno, de la UTC, e Marta de Cabrera, de la Nacional, e o primeiro, de aqui. Então, esse é um grande conversa de corpo, que se realiza, o segundo contato, há dois anos, ou três anos, não sei, e nós usamos dois vezes esse espaço para fazer esse discurso de seminário, e aí sim, é mais ampli. É um grande de artes línguas, não só de literatura comparada. Sim, isso é o que mostra que há muitas coisas que estão ocorrendo, que têm coisas que ver com o literatura comparada, e que não se toman o trabalho que devemos definir como literatura comparada. Exatamente, porque eu tenho dois segundos, mas eu tenho uma série de trabalhos que fazem parte do grupo, certo? Um dos de seus títulos, e que eu quero colocar, sim, são como projetos de investigação, são artículos, que já estão escritos, e estão compartilhados, e isso é um... como aí também há muitos estudantes, eu quero perguntar o que é um exame, exatamente, porque os estudantes o que fazem geralmente é estar na classe que não nos interessa, por aí se metem, mas pode que o que eles não se toman literatura comparada sem nenhum problema, depois sim, eu quero estar no seminário na classe, e depois, através do grupo, esse problema não podem ter, digamos, metodologicamente nas orientações, não sei como é isso, mas... muito boa questão, com os estudantes de integrado, com o grupo que nós buscamos semanalmente, discutindo textos ou avanças de investigação, é facetado em Departamento de Humanidades e Literatura, então é obrigatório realmente ter um pé no trabalho ou seja, não pode ser tutora de um trabalho de pregrave ou de pregrave que não seja como que é um volume literaturalista, obrigatório no tempo, então é, claro, é disciplinar porque é a distribuição da minha parte da sua vida. A sua vida, que é a literatura na Universidade das Artes, está em Arte, e isso também tem que potenciar o trânsito e uma... pode invitar, por exemplo, professores de Arte para evaluadores externos, para participar durante os momentos das discussões, foi Patrícia que eu e o Instituto Tieto Tieto nos seminários com conclusão de investigação, eu faço o seminário aberto e isso dá essa orientação epistemológica que muitas vezes é aí e o texto é basado em isso, não pode intenção, pode crise até que ponto o apagado crítico teórico da literatura pode dar orientação para esses trabalhos. O esterismo parece que muitas muito freqüentemente a filosofia é mais cómoda. Aí vamos com Nonto Foucault, Benjamin, com Arthur Jamás. Então, vamos buscando esses outros campos de nossa sociologia, estudos culturais, que nos do at all, frequentemente, estudos de arco, éticos, então, são necessários porque nosso corpo, nosso corpo teórico é sempre foi contabilizar o futuro. então, temos aí na loco, o tema do passado que existe, que tivemos, que não tem riscos. Mas, não tem, não tem. Uma outra pergunta, se ela também vai falar, não sei que a gente vai ter ajudado. Não, já tivemos projetos de música. Eu queria dar um pouco uma época, uma quantidade central da música, ao princípio, porque o tema étnico em Colômbia é expaltado. Colômbia, Brasília, Estados Unidos, para que lado, a gente não vai ter exportado com o tema literário. É um espaço artístico que a comunidade negra traiciona mais expressora. Como eu tenho um trabalho comparado com a literatura e artes clássicas, feitas por negros, muita gente tem um trabalho com a literatura. Eu quero falar sobre essa pergunta que você planteou. Como operar com um tipo de perguntas que se saem de a maneira tradicional que é a literatura, que é uma coisa que você planteou, como fundamento desde o início desta iniciativa. E depois, na sua apresentação, o exercício do copartista deveria ser dialéctico. Então, eu gostaria que nos falasse um pouquinho disso. Sim, tenho um abraço. Terminamos de reforçar esses outros campos de teologia, filosofia, e, por exemplo, o corpo crítico, a história da arte. Eu acho que há uma volta agora do bálvulo, por exemplo, para pensar os problemas relacionados ao... Ele está pensando, obviamente, no campo da arte. Então, o significativo de modelo, por exemplo, para a Caínina, pensar em sua tese de doutorado, temas de... essa complexidade, essa aproximação de coisas que, às vezes, na organização de um campo, estão tão desesperados. Então, é isso que nos apoiemos. E o tema é esse, porque, outra vez, o materialismo, não? Nos assombra o termo materialismo, que é, um pouco, a base de um copartismo, mas de tradições materiales de história. Então, que vai, obviamente, pensar essa tensão entre elementos tão distintos. E aí podemos indicar, por favor. Obrigado. É normalista a pergunta que eu ia fazer. Depois eu vou fazer mais corto. Simplesmente é um comentário que pode ser um grande interesse. Um, dois coisas. Por um lado, com a Universidade de São Paulo, a Universidade de Nortear, e a Universidade de Santiago de Janeiro, na Universidade da Universidade da Universidade de São Paulo, se está preparando um projeto de três anos, construído por... doctorandos, ou como basta, cercanos a literatura, para... para que, uma vez ao ano, tenha... perdão, uma vez ao ano, tenha um evento, um coloquio em Brasil, outro em Colômbia, e em França, sobre um tema especial. E o tema que se está cocinando é... as cóleras e o terror da história. Então, está o caminho... de pronto, pois, já podemos falar, que eu acho que foi interessante, a nível de... que cocinamos a nível de universidades colombianas, para que, pois, podamos receber... este tipo de eventos, como Brasil e França. Isto por um lado, e por outro, o hecho de que, ano próximo, com a Universidade de Valle, a Faculdade de Filosofía, e a Faculdade de Educación de... das Universidades de Santiago de Cali, se vai fazer um coloquio, que vai ser o segundo coloquio de SALE, sobre... sobre sobre sobre... sobre sobre... sobre sobre... sobre sobre sobre... sobre sobre orientación, bastante... bastante comparatista, que é o corpo a langer... por su puesto, o corpo a langer... vamos a contar con una profesora... especialista... que sale de... na Universidade de São Paulo, Eliana Nero de Morais, e... 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 y... tamén con... es unha grande especialista... ele... de... que se llama Anny Ben-La... Anny Ben-La... vai vir às finales de abril e então, esses dois convidados grandes que a melhor, eles também poderiam fazer uma guia em colônia, na Universidade de Los Altos, na Universidade de Céu de Finas são eventos que estão cozinhando e, na parte, participamos muito no, eu sei, na parte, participamos muito desses eventos, não? sempre, sempre, sempre sempre, 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 sempre a graça, perfeitamente, a personalidade e a gente, com os temas que se acertam, então levamos um gosto e, na parte, participamos